Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende eliminar que permitia participação de advogados inadimplentes na eleição da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás Ao suspender a decisão, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que eliminar configura grave violação à ordem pública e contraria o entendimento do STJ sobre o tema Inicialmente, o juízo da 8ª Vara Cível da Justiça Federal em Goiás concedeu eliminar em mandado de segurança para permitir que os advogados inadimplentes participassem das eleições O desembargador, relator do caso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, manteve a decisão Após recurso, o presidente do TRF1, desembargador Ítalo Fiorante Sabo Mendes, declinou da competência por entender que a matéria deveria ser apreciada aqui pelo STJ O Conselho Federal da OAB e a Seccional Goiana ingressaram com um pedido de suspensão de segurança no STJ alegando, em síntese, que eliminar causa grave lesão à ordem pública, à economia e ao patrimônio institucional da Seccional e, por consequência, ao Conselho Federal Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins destacou, entre outras coisas, que a decisão que determina a participação no pleito de advogados inadimplentes em relação ao pagamento da anuidade da OAB contraria a tradicional regulação que a própria OAB faz das eleições, já reconhecida legal pelo STJ E, nesse sentido, viola a autonomia desse órgão essencial à administração da Justiça